Um Ford Ka ficou assim, totalmente destruído, após uma saída de pista seguida de capotamento na tarde deste sábado. O acidente de trânsito aconteceu por volta das 16 horas na PR-493, rodovia que liga os municípios de Pato Branco e Itapejará do Oeste, na altura da comunidade de Passo da Pedra. Duas pessoas ocupavam o veículo. Ambos ficaram feridos e foram encaminhados a casa hospitalar pelo corpo de bombeiros.